Olá galera do YouTube, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal, se você gosta de futebol, deixe seu like e se você gosta de muita zoeira, se inscreva nesse canal aqui ó, para a gente chegar aqui a 50 mil inscritos aqui no canal do YouTube Flamengo vs Fluminense, Copa do Brasil, 2023, oitava de finais, Flamengo o primeiro jogo que saiu 0x0, então, eu quero saber aqui a opinião, o palpite aqui do Flamengo, diz ele que vai sair cá o Flamengo, mas em fundinho ele vai torcer por... não, vou botar só o Flamengo, só o Flamengo, só o Flamengo com o Fluminense, vou botar só o Flamengo só 1x0 mesmo, Flamengo ganhar de 1x0, só ganhar de 1x0, ganha de 1x0, ganhar de 1x0, 3x0 não, aí é limitação, não então, mas agora não, tem que ganhar, pô mas aí é o seguinte, quem perder tá eliminado, não, não, 1x0, 1x0 do Fluminense, Fluminense 2x0, o Fluminense ganhou hoje, viu? Mas é a trave dele. Não, senhor. 1x1? É pênalti? Vai, não tem uma mãe. Rapaz, o Lu Popito e o Fluminense ganham esse jogo 1x0. 1x0 aí pra eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. E aí, galera! Tudo bem? Vocês sabem pra quem eu vou torcer, né? Pra quem? Flamengo. Hoje eu sou Flamengo. Vou torcer pro Flamengo perder! Hoje eu sou o Flum! O Fluminense 2x0 na cachorra! Eu não sou mesmo. 2x0? Ah, é? Eu sou o secador! Vamos mudar o Fluminense! Eu sou o secador! O Fluminense vai... Arregou. Arregou o quê? Vocês estão na comida do Fluminense. Tá aqui, homem! O Fluminense vai comer as pés do... Do burquim do urubu. Enxertaram, olha... Meteram o remédio na... Na bunda de Rascaeta pra ele não sentir dor. Vai botar o cara no jogo. Você vai ver o que ele... Não vai fazer nada! Não vai fazer nada, olha! Baixa a bolinha! Não! Se ele fizer um gol! Hã? Ele vai passar um ponto de bicicleta aí. Vai lá, vai lá, vai lá! Ele não tem essa moral não de fazer ponto de bicicleta não! Ele não pode nem pedalar! Ele não pode pedalar! Tapou! E vamos para o jogo aí, galera! Eita! Pereta! Uuuuh! Certa aí, certa aí, certa aí! Certa aí, certa aí! Vai! Vai! Go! 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 Ascaeta! Ascaeta! Chuva aí! Chuva! Chuva! Papai, de baixo! Ascaeta! Da minha mamadeirazinha aí, papai! Ascaeta! Agora que o ascaeta arracou? É... Arracone! Arracone! Bata aí! Bata! Me diz, é que errou! Aí! Tem que ser bom! Tá na sua mamadeira! Ó a mamadeira da sua bundinha! Tem que ser bom! Pega aí! Ó! Pega! Aê, meu brother! Vai na gafeta! Pega! R$1! Ah, isso é a juventude de outilha. Não ganha, rapaz! Pelo menos isso! O cadabel já perdi! Clusa agora! Agora! É! Agora! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaah! Pega! Pega! Aaaaaah! Aaaaaah! Chupa aí Fluminense! Deu saldo o amigo agora, hein? Chupa aí Gui Gui! Chupa aí Samão! Chupa aí! Ganso, tu nunca viu Ganso de Honar? Vai sair o Ganso? Valeu amigo! Bota o Fluminense do moço! Boa garoto! Olha papai! Vem a bosta! Aí a bosta sobe pro cara que é foda, né? Opa de empresa! A bosta roubou pra fazer o gol, velho! Puta! Você perdeu isso aí, pô! Se aposenta, pô! Mas acabou não, Gui! Acabou! Acabou o Fluminense eliminado pelo Fluminense! Conta as cinco champions em campo agora! Marcelo é... Marcelo! Boa tarde! É, Marcelo! Chupa aí, Samona! Caiu minha casa dele! Olha! Se você chegou até aqui e é Fluminense, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo conteúdo! Fluminense tá nas quartas! E com essa eliminação aí, a seleção cai no colo de Dorival! Tchau, tchau!